Agora, Henrique, antes da gente entrar no tema principal do programa, que é a lei de parcelamento e uso de ocupação do solo, eu queria conversar um pouquinho com você antes sobre o plano diretor, que é, na verdade, o macro tema, né? Que criou, na verdade, de onde surgiu toda a questão da lei de parcelamento. Quais são as suas considerações sobre o plano diretor atual? Eu acho que São Paulo, vamos dizer, ao longo dos anos, passou por várias alterações na sua forma de organização. espacial, né? Nós tivemos, na minha época já um pouco mais antiga, um plano importante foi em 1972. Se a gente relembrar um pouco, antes de 1972, como ainda, quer dizer, o automóvel vinha cada vez mais ocupando espaço, os prédios não tinham quase garagens, né? Os técnicos eram muito adensados, aproveitavam seis, oito, dez vezes o aproveitamento. Não tinha áreas arborizadas, né? E a lei de 72, ela trouxe um mecanismo que é através de incentivos. Então, por exemplo, você podia aproveitar o terreno duas vezes, mas se você chegasse a alguns critérios de menos ocupação, mais áreas jardinadas, você podia chegar quatro vezes a área, por exemplo, né? Isso, acho que o brasileiro está acostumado a trabalhar com benefícios e não com cortes, né? E sanções. E eu acho que isso fez a cidade de São Paulo mais arejada, porque os prédios ficaram mais verticalizados, porém se distanciaram entre si, entre os prédios, permitindo uma melhor aeração, quer dizer, os ventos, circulo o ar, melhor insolação. Isso, acho que para mim foi um benefício. E mais jardinado. As garagens passaram-se a áreas não computáveis. Então, os carros que ocupavam integralmente o piso do térreo, muitos carros vagas descobertas, minha filha, por exemplo, mora num prédio dos anteriores anos 70 dessa forma, acho que tem dois vazinhos no térreo do prédio dela, passaram-se a ir para a garagem e os térreos, como tinham incentivo de verticalizar em troca de arborizar, você então tinha as áreas jardinadas, piscinas, jardim. Então, acho que isso foi um benefício da lei dos anos 70. De lá para cá, com, vamos dizer, o adensamento da cidade, o crescimento da cidade, principalmente a grande quantidade de automóveis, que o crescimento da frota de veículos é muito maior do que o crescimento do sistema viário, você não aguenta mais absorver essa quantidade absurda de carro. E só ela existe porque nós temos pouco transporte público. Então, nesse sentido, o plano diretor, acho que teve uma medida interessante, que foi criar os eixos de transformação urbana, que são benefícios de adensamento ao longo, onde tem o transporte público, o metrô, a linha de ônibus quando está no canteiro central, que são de maior velocidade, e isso faz com que, e limitando, inclusive, o número de vagas dessas unidades, tanto residenciais quanto para escritórios. Isso, realmente, eu acho que foi um ponto interessante, porque você beneficia as pessoas que passam a usar o transporte público em detrimento do automóvel individual. Então, nesse aspecto, eu acho que é um ponto positivo. Qual foi a dificuldade? O plano inicial tinha cerca de 10% da área da cidade dentro desse jeito de transformação, depois, por uma série de razões, eles foram limitantes. Hoje, nós temos menos, em torno de 6% do território de São Paulo dentro desses eixos, mas se a gente for verificar os terrenos disponíveis efetivamente para adensar, segundo alguns cálculos que foram feitos, nós estamos na ordem de 2% da cidade, 2,5% da cidade, que permite absorver esses tipos de empreendimento. A segunda questão é que eles limitaram o tamanho da unidade, residencial no máximo, área média de 80 metros quadrados, e isso faz com que, vamos dizer, ao longo desses eixos, só isso seria esse tipo de empreendimento. Não teria nenhum problema, no modo de entender, se o resto da cidade não tivesse sofrido um baque muito violento, que foi o que é chamado, a remança, que é o que sobrou, que é cerca de 90% da cidade, em que estabelecer uma regra de gabarito de, no máximo, 8 andares, o que isso está trazendo um prejuízo muito grande. Por quê? Porque você tem várias, tem algumas particularidades que permitem alguns quarteirões, que estão verticalizados, verticalizados também, mas não é tanto terreno que tem sobrando nessas condições. Qual a dificuldade? Para mim, houve um entendimento errado entre altura e densidade. Se num prédio, num terreno, eu consigo colocar três prédios de oito andares, é a mesma coisa que um prédio de 24 andares. A população é a mesma, a densidade de ocupação é a mesma. Então, altura não é proporcional à densidade. E uma outra questão é a seguinte, o tipo de terreno de São Paulo, dos lotes de São Paulo, vão levar a fazer prédios em terrenos de, por exemplo, 20 para 50, em que eu vou afastar três metros da divisa o suficiente para você ter um prédio de oito andares e o prédio de vizinho também vai ter três metros de recuo. Ou seja, nós vamos ter aqueles prédios que a gente vê no Itaim, que a gente vê alguns prédios lá no Moema, em que ele é afastado seis metros um do outro, então a janela dos quartos da sala abrindo para o vizinho, porque os terrenos são estreitos e compridos. Quando você tinha a possibilidade de ocupar menos e verticalizar, essas distâncias são maiores, dez, quinze metros, às vezes. Então, os terrenos são maiores e o que traz um benefício. Outra questão é a seguinte, as construções vão ser mais caras. Por quê? Eu tenho uma quantidade maior de caixas de escadas, de elevadores, de pilares, o que vai acarretar, segundo alguns estudos que nós fizemos, de 25% a 30% a mais no custo das áreas de garagem, porque vão ter muitas entradas para você circular com o automóvel. A segunda questão é o aumento do condomínio. Com oito andares, um pé, por exemplo, de oito andares com quatro apartamentos por andar, 32 apartamentos, vai ficar um prédio com condomínio mais caro, porque não tem tantos terrenos para comprar vários prédios de oito andares. Então, isso acho que vai trazer um prejuízo. E sem contar que houve um aumento do custo da contrapartida da prefeitura, que é autólogo onerosa. Por quê? Antigamente, por uso residencial, você podia chegar duas vezes de aproveitamento sem custo nenhum, desde que você ocupasse 25%, que era uma coisa boa, porque você ocupava menos terreno e arejava mais. Agora eu posso ocupar até 50%, mas, por outro lado, eu tenho que pagar o aproveitamento de um para dois, e depois eu vou ter que pagar uma autóloga onerosa, que encarece mais ainda o custo dos empreendimentos. Tanto que é um movimento de pedir para a prefeitura se dar um período de desconto, principalmente pela crise atual que nós estamos vivendo. Nós temos um estoque de imobiliário muito alto, a crise econômica está afetando as vendas. A gente vê hoje mesmo só diminuindo a quantidade de vendas. Obrigado.